Vamos lá, pessoal. Vamos tentar resolver isso, então. Traciona-se uma corda homogênea de 4 metros de comprimento. Então, a gente tem aí o comprimento 4 metros com uma força de intensidade de 50 N. Ondas produzidas nessa corda propagam-se com uma velocidade de 10 metros por segundo. Com a massa da corda. Pessoal, essa é simplesmente uma pura aplicação da lei de Taylor que diz que a velocidade de uma onda se propagando em uma corda ou em um objeto tracionado, um objeto linear tracionado, é a raiz da força da tração que você aplica nela dividida pela densidade linear do material que compõe a corda. Então, a densidade linear, então, é a massa que você tem na corda que você está utilizando, dividido pelo comprimento da corda que você está utilizando. Então, você pode reescrever essa equação nessa forma, né? Ou, então, ainda pode reorganizar a equação e escrever desta forma. Então, o que a gente tem? A gente tem a velocidade, a gente tem a força, a gente tem o comprimento, mas a gente não tem a massa. Então, vamos colocar essa raiz pelo outro lado como um quadrado, né? E vamos passar, vamos trocar aqui a massa e a velocidade de lados. E pronto. Eu tenho uma equação para calcular a massa dessa corda. Então, vamos usar essa equação. A força é 50 N, o comprimento da corda é 4 metros, a velocidade é 10², então, a gente fica com 100 metros por segundo ao quadrado. Então, metros ao quadrado por segundo ao quadrado. Então, vamos simplificar. Então, aqui eu fico com 20 sobre 10, e aí, simplesmente, a massa é igual a 2 kg. Beleza, pessoal? Então, equação simples aí só para aplicar a lei de Taylor e entender o funcionamento dela. Beleza? Um abraço, pessoal. Até a próxima. Dúvidas nos comentários, por favor. Abraços.